Tudo o que você precisa saber sobre a vasectomia, perguntas e respostas. Pergunta 1. O que é uma vasectomia? A vasectomia é um procedimento cirúrgico realizado em homens para evitar a gravidez, cortando ou bloqueando os dutos deferentes que transportam os espermatozoides. Pergunta 2. A vasectomia é irreversível. Embora seja possível reverter uma vasectomia, o processo nem sempre é bem sucedido. Portanto, é considerada uma forma de contracepção permanente. Pergunta 3. Como é realizada a cirurgia de vasectomia? A cirurgia de vasectomia envolve o corte dos dutos deferentes, em alguns casos, a ligação ou cauterização das extremidades cortadas para evitar a passagem dos espermatozoides. Pergunta 4. Qual é a duração da cirurgia de vasectomia? A cirurgia de vasectomia geralmente leva cerca de 20 a 30 minutos para ser concluída. Pergunta 5. É necessário anestesia para uma vasectomia? Sim, a maioria das vasectomias é realizada com anestesia local para minimizar o desconforto e a dor durante o procedimento. Pergunta 6. Quanto tempo leva para se recuperar de uma vasectomia? A maioria dos homens pode retomar suas atividades normais em poucos dias após a cirurgia, mas a recuperação completa pode levar algumas semanas. Pergunta 7. A vasectomia afeta a função sexual? A vasectomia não deve afetar a função sexual, como a ereção ou a ejaculação, porque não interfere na produção de hormônios masculinos. Pergunta 8. A vasectomia protege contra doenças sexualmente transmissíveis DSTs? Não, a vasectomia não protege contra DSTs. Ela é apenas uma forma de contracepção e não oferece proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Pergunta 9. Quanto tempo leva para a vasectomia se tornar eficaz? A vasectomia não é imediatamente eficaz. Geralmente, são necessárias algumas semanas ou ejaculações para garantir que todos os espermatozoides remanescentes sejam eliminados. Pergunta 10. Há algum risco ou efeito colateral associado à vasectomia? Embora a vasectomia seja geralmente segura, existem riscos potenciais, como inchaço, hematomas, infecção e, em casos raros, a formação de um granuloma espermático. Recomenda-se discutir esses riscos com um médico An. Se você gostou das informações sobre a vasectomia e achou útil, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta este conteúdo e compartilhe com amigos e familiares. Além disso, adoraríamos ouvir suas opiniões e experiências nos comentários abaixo. Sua participação é fundamental para nos ajudar a disseminar informações importantes sobre esse assunto. Obrigado!